Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, eu tô começando aqui mais um vlog na Elo House da praia de quebra, ó. Já tá rolando aqui um vôlei dentro de casa. Eu decidi começar esse vídeo, mano, porque hoje as gravações acabaram um pouco mais cedo. Eu vou mostrar um pouquinho dos bastidores, das coisas que a gente faz aqui na Elo House quando a gente tá de tempo livre. Você pode ver que tem uma galera que fica literalmente fazendo nada, batendo o banho, depois quebra a câmera, não sabe por quê. Talvez, talvez, eu fico boleiro. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia aproveitar que tá de noite, a gente tá num climinha de praia e contar algumas historinhas de terror. Eu toco. Eu gosto. Só que é melhor com a galera. Se a gente tiver de galera, é mais de boa porque não dá tanto medo. Porque quanto mais a gente tem, menos macabra a história fica. Inclusive, eu acho que eu vou chamar as meninas ali em cima, eu acho que o Biel tava postando o vídeo também. Bom que eu já mostro pra galera o que o pessoal da Elo fica fazendo quando tá de tempo livre. Biel, você não tava postando o seu vídeo? Eu já postei, eu tava descendo. Caraca, mano. O que foi? Só porque a gente tava falando que a gente ia contar a história de terror, você me dá esse susto. A história de terror? É. Que horas, agora? Agora, desce lá pra baixo. Os meninos já tão lá, eu vou só chamar. Pra cima fica um pouco difícil. Pode entrar? Gente, tava conversando com os meninos, a gente tava querendo contar umas histórias de terror. Vocês animam? Faz esse horário? É um horário bom pra contar a história de terror de noite. A ideia era essa mesmo, no sofá. Mas quem que vai contar a história? Você? Eu. Bom, gente, agora que nós conseguimos reunir todo mundo da Elo, e o Biel não tá parecendo porque o Biel tava gravando, né Biel? Yes, I am. E eu tenho uma história de terror muito boa pra contar. Conta, vai. O pai é louco que eu tô ficando com sono. A história aconteceu da seguinte forma. Lá no alto da montanha, numa casa bem estranha, toda feita de saber, morava uma família. Um pai, uma mãe e dois irmãos. Um menino e uma menina. Eles moravam em um lugar isolado. Podia-se dizer que era uma fazenda. Essa fazenda era bem distante das outras vizinhanças próximas. Se você quisesse pedir alguma coisa ou conversar com seu vizinho, por exemplo, você teria que andar muito pra conseguir chegar até outra casa. Um belo dia, o pai e a mãe decidiram ir na cidade, ver uma missa. E acabaram deixando os dois filhos sozinhos em casa. Como era muito longe, os pais falaram pros meninos. Olha, fiquem em casa. A gente deve chegar depois do anoitecer. E pra não correr nenhum risco, fiquem dentro de casa, cuidando um do outro. E assim aconteceu. Os dois irmãos entediados, por terem que ficar em casa sozinhos, a casa não era muito grande, era apertada, decidiram desobedecer o pai e a mãe. Ok, Biel? Pode fazer uma pipoca? Eu tô com foco. Ah, eu não sei. Eu acho que eu tô ficando com medo. A história tava no auge e eles me cortaram. Luísa, faz pipoca com manteiga. Eu acho que elas tão com medo. Eu acho que eu não vou contar mais história pra ninguém. Vamos jogar a bola mesmo que... Boa! Ainda bem. Vamos jogar uma bolinha, vai. Não, você isolou, você vai lá buscar a brincadeira. Não, você jogou pra fora. Não, mas eu isolou, porque você mudou mal. É a regra básica do futebol. É a regra básica. Quem isola, busca. Que raiva, hein? Aproveita e leva a câmera, que eu tô com muita preguiça de ficar segurando. Tá bom. Deixa que a bola que ela for. Acho que eu vou levar uma antena pra achar ela melhor. Não é possível que eu isolei essa bola tão longe. Já não tô vendo nada. Ah, ali tá a bola. Ó, galera, eu isolei ela longe demais pra uma cabeçadinha. Deixa eu pegar. Tem alguém aí? Acho que tem alguém ali parado. Mas aqui é a nossa casa. Nem pra pessoa conseguir entrar aqui. Eu vim só pegar a bola. Desculpa, viu? Se a bola pegou em você. Essa é uma pessoa mesmo. Eu, hein? Vou embora daqui. Senhor credo. Não demorou, hein? Segura a câmera pra mim, Bel. A bola tava onde? Tava lá na praia? Vou pegar a bola. Não, ó, mano. E cadê a bola? Aqui, ó. Eu vim chutando ela. Ah, eu fui pra pegar a bola e vim sem a bola. Vim sem a bola. Mas aqui, eu queria contar uma coisa pra vocês. O que é, pessoal? Viu palhaço, quer ver? Não, mano. Não, não, não. Não tem nada a ver com a história de terro, não, mano. Eu fui lá pegar a bola. Só tirando uma dúvida. Aqui, a casa é privada, né? Sim. As pessoas não entram aqui. Lógico que não. Aqui é tudo fechado. É mal. Pois é, porque... Eu não sei se tô com dor de cabeça, mas quando eu fui lá pra fora, eu encontrei alguém tudo encapuzado, assim. E você só porque eu falei que tem medo de terro? Não, não, não. Não, não, gente. O Reinaldo, eu sei quando ele não tá mentindo, velho. Você sabe quando dos outros. Você sabe quando eu tô mentindo. Eu sei que você não tá mentindo. Eu tô falando sério. Mas... Não, gente, mas é sério. Tipo assim, o Reinaldo, eu sei quando ele não tá mentindo. Mas tá, mas e aí? Então, né? Vou pegar o celular e vamos ligar. Não, não, não. Eu falei alguma coisa e ninguém me respondeu. Não, mas era alguém mesmo? Eu acho que era. Ah, eu acho que era. Ou era só um vulto? Não, eu acho que era. Parecia se alguém, mano. Mas eu fali e não respondeu nada. Mas mexeu? Tipo, veio atrás de você? Não, não, mas ficou parado. Esquece. Pô, mas eu tô lembrando que eu tenho que malhar, velho. Eu esqueci de malhar. Você malhar agora? Olha lá, quase oito horas. Tá, acho que você malhar. Não, mas eu não malhei hoje ainda não. Você malhou, você foi lá de manhã, mas eu não fui ainda não. Guerreiro, viu? Guerreiro. Eu não falho não, eu não falho não. Esquecer isso aí, isso. Vamos dar uma olhinha. Não falha. Cuidado. São oito horas da noite. Vai lá, mano. Vou lá pegar a bicicleta aqui, eu vou lá. Vai lá, vai lá aqui, ó. Não, eu perdi o clima de brincar. Quer ver o filme, alguma coisa? Vai ficar de boa. Tu chegou, eu vou deitar. Já? É, velho, sei lá, tô com dor de cabeça. Boa noite, mano. Qualquer vez você me chama, então, fechou? Boa noite, Biel. Boa noite, irmão. Boa noite, mano. Egg. Descansa, eu acho que tem que descansar mesmo. Tá delirando, é mais acalmar mesmo. É, mas eu acredito nele, mano, porque ele não é de mentir assim. Mano, eu vou até tomar uma água, você aceita, mano. Ah, quando você vier de trás pra mim? Demorou. Vou coxô de trabalho, eu não. Ai, gente, tem pipoca aí ainda? É, nos finais, viu, Biel? Você gosta de milho? Não, não, eu gosto de pipoca. É só esquentar. Eu tenho que fazer mais. A gente tem que fazer mais, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais. Gente, 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 gente. Gente, gente, gente. Vamos chamar os meninos que fecham a porta. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Gente, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Fecha a porta, fecha a porta, fecha, 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 fecha. Peraí, gente, calma, calma. Tem alguém ali fora. Peraí, 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 gente. O que que é isso? Renal? Cadê o Renaldinho? O que é que foi, gente? Abre essa ponta de janeiro. Peraí, gente, gente. Peraí, peraí, vocês o quê? Tem alguém que tá porra ali fora. É o que eu vi, é o que eu percavo. Ele tinha falado isso mesmo, mas eu e o Vini não acreditando. Pelo amor de Deus, gente. Ele foi pegar a bola e viu, mas... Renaldo, 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 Renaldo. Eu tinha muito tempo de fora, velho. Tá muito tancado. Eu escuto uma coisa, escuto uma coisa. Eu, quando fui lá fora, também vi o cara tudo de preto. Só que o pessoal não acreditou em mim. Eu pensei que podia estar vindo coisa. Não foi brincadeira, né? Gente, minha pressão tá com a minha fé. Eu não gosto dessas coisas. O que aconteceu? Passou um cara, alguém, não sei. Um cara vestido de preto, não sei. Só que não era na rua. Era aqui do lado, né? Vou ligar pra polícia. Não, rapidinho. Se todo mundo viu, não é vulto. Não, quero ver, não, quero ver. Não é vulto. E o Brenner saiu, gente. Não, Guilherme, você não pode tirar pra fora, não. E o Brenner... O Brenner, o Brenner, o Brenner, o Brenner. O Brenner, o Brenner, o Brenner. Cadê o Brenner? Cadê o Brenner? O Brenner foi malhar? Mano, rapidinho, calma aí, calma aí. Calma, o Brenner. Gente, o que que garante? A gente falou que ia... Galera, galera, calma, calma, calma. Alguém liga pro Brenner? Calma, respira fundo. Ficar estressado não vai adiantar nada. Vamos manter a calma, galera. Cara, calma, gente. Pode ver se for um escuta. Não, calma. A gente tem que ligar pro Brenner e ele fala, não, eu vou ligar pra polícia. Isso, liga pra polícia. Liga pra polícia. Vai com ela, Bel, liga pra polícia. Vai, vai, vai. Eu tô sem serviço. Você não tá conseguindo ligar? Não, é que é só ligar pro Brenner. Calma aqui, tá tudo trancado. Tá tudo trancado. Seguinte. Fecha tudo. Ô, gente, vamos, pelo amor de Deus. Fecha isso. Eu não gosto dessas coisas, de verdade. Eu não aguento. Essa coisa tá meio piada. Calma. Pronto, tranquei. Entra aqui, Luísa, entra aqui, pelo amor de Deus. Ai, socorro, pelo amor de medo. Meu Deus do céu, eu não tô aguentando. Sério, eu tô tremendo. Minha pressão tá caindo. A gente trancou o quarto. A gente trancou. A gente trancou, a gente trancou. A gente não trancou. Não? Vai, 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 vai. Meu, o que que é isso, Bel? Será que a gente fica aqui sozinha, né? Mano, eu não sei. O Brenner saiu, tô preocupado com ele. Eu tô muito preocupada com as meninas sozinhas ali também. Não, mas elas estão no quarto, tá tranquilo. Então, tipo assim, é um alívio a menos. Entendeu? Eu tô tranquilo, tá. Tá, calma, calma. Mano, o Reinaldo, onde é que ele foi? Calma, calma. Vamos esperar e torcer pra tudo ficar bem. Onde é que o Reinaldo foi, calminha? Reinaldo, tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Como é que é que é que é isso aqui? Calma, calma, calma. Aqui é o segundo andar. Aqui não vai vir. Eu não sei o que é isso. Não faz o menor sentido ter uma pessoa andando na nossa casa. Eu não faço a menor ideia. Não sei se pode ser algum ladrão que iria invadir a nossa casa ou então alguém que iria fazer alguma gracinha com a gente. Só sei que eu tô ficando com muito medo. Pra onde foi todo mundo? Cada um, eu acho que foi pro seu quarto. Eu acho melhor assim. Então é o lugar que a gente tá mais seguro. Reinaldo, você tem certeza de trancar lá fora? Ali fora é o segundo andar, né? Não tem perigo nenhum. Eu tava falando da porta ali de fora. Ali eu sei que não tem como trancar. Ele entrou aqui dentro. Ele entrou aqui dentro. Bora, minha. Bora, meu pessoal. O que você tá fazendo? A gente tá se escondendo. Gente, a gente... E aí, e aí? Ele tá aqui em cima. Ele entrou aqui dentro. E aí, Gui? E aí, mano? O que a gente faz, velho? A gente tem que ir lá embaixo. Não, Biel, Biel. Agora não tem mais nada. Não tem mais nada você faz. Não, Biel, Biel. Não tem mais nada você faz. Não, a gente tem que ir lá, mano. Não, Biel, Biel. A gente tem que ir lá, Gui. Biel, 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 Biel. Senta aqui, mano. Vem cá, Gui. Não, Biel. Vem, mano. A gente tem que ir lá. A gente tem que ficar aqui preso. Tô todo mundo trancado, mano. Biel. Não. Você ouviu? Ai, cara. Imbrovo, sai ele, então. Branco, chegou, vai, vai. Branco, cheguei. Gente, gente... Gente, gente... Meu Deus, cadê ele? Ele pegou o Brenner, ele pegou o Brenner. Ele pegou o Brenner. A gente foi lá pra ir lá com o Brenner. Mas vocês viram o Brenner? Viu? Se ele pegou o Brenner. Liga pra polícia, vem na moral. Você vai ter vontade. Ele tá com o Brenner, mano. Gente, gente, será que tem alguma coisa a ver com aquela porta que a gente não conseguiu abrir lá embaixo? Ninguém conseguiu abrir aquela porta lá embaixo. Será que esse bicho sai de lá? Meu Deus do céu. Não foi muito preocupada com o Brenner se ele nunca mais aparecer. Para de falar isso, Aninha. A gente não tinha que procurar. E se um de nós for o próximo? Vocês estão ouvindo alguma coisa? Não. Que? Não tô ouvindo nada. Isso que é o pior. Eu também. Vocês estão com o pedinho? Estão com o pedinho? Ah, não. Mas é feliz. Ah, feliz. Primeira coisa. O que você tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô trolando vocês, ué. Nossa, que calante. Ô, Marcelino, como é que você subia no segundo andar, Marcelino? E o Brenner? Eu machuquei meu dedo. Calma. Calma, peraí. É aí. Você também sabia, Brenner? Não acredito que você também sabia. Olha, eu tô passando mal aqui. Eu acabei de chegar. Você tava em todos os lugares. Como é que você fez isso? Olha, eu não vou revelar aqui as minhas táticas, tá bom? Mas desde que eu pisei nessa casa, que eu tô observando ela, já pensando nessa trollagem, e eu vi que tava, mano, pra, tipo, sair aqui, aparecer ali. O que que eu falei? Vou trolar. A gente quase ligou pra polícia, Rui. Ah, gente, mas... Então, peraí, 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 peraí. Então, você não tem nada a ver com aquela porta lá embaixo? Não. Inclusive, aquela porta lá embaixo, eu gosto até de passar longe. Eu só fiz a trollagem, mano. Ha, ha! Que surpresa, não? Eu também tô aqui com a família Elo, na mansão da praia. Essa galera é o seguinte, gente. Todo mundo se diverte, todo mundo se dá muito bem, todo mundo é amigo. Porém, todos os dias à noite, essa mesma galera aí, eles se reúnem pra ficar contando histórias de terror, pra ficar vindo filme de terror. E eu, como eu tô aqui, eu não podia deixar essa oportunidade passar, não é mesmo? Ainda mais pro Enaldinho, que gosta de trollar todo mundo. Então, agora, ele tem que ser trollado também. Basicamente, o que que eu vou fazer? Por que que eu tô tendo essa ideia? Simplesmente porque eu quero ver todo mundo desesperado de medo. Mas, claro, tudo uma grande brincadeira, tudo uma grande trollagem. Quando der a noite, eles estiverem todo mundo reunido, eu vou fazer de conta, sei lá, que eu vou sair, ou então eu vou ficar editando no escritório. Algum lugar que eles não sintam falta de mim. De repente, mano, eu simplesmente vou brotar, todo encapuzado. Inclusive, eu acho que eu vou usar esse moletom aqui, ó, que eu já tinha separado ele. Vou aparecer do nada e vou começar a assustar eles de uma maneira, assim, sinistra. Eu vou tentar ser o pior invasor possível, mano, no sentido de botar medo mesmo. E aí, obviamente, eu quero ver qual vai ser a reação de todos eles. E agora, né, tem as novatas que acabaram de chegar, tem o Enaldinho que trola todo mundo. É o combo perfeito que eu tô esperando, mano. Eu quero trollar geral. Eu vou esperar o tempo passar e mais tarde eu vou trollar essa rapaziada. Bom, então, se você ficou até o final e viu essa trollagem incrível, meus amigos, você já sabe o que você tem que fazer, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal do Enaldinho. E, mano, pra mim, foi maravilhoso trollar toda a família Elo. Comenta aqui embaixo se você gostou. E agora, vocês me dão licença? Eu vou lá pra baixo que eu vou pensar em mais trollagem pra trollar essa galera aqui. Um beijo, valeu e tchau! E aí, galera! E aí, galera! Obrigado.